Tudo que eu pude querer nessa vida Abre os caminhos da pista Me faz amar cada brisa Quando a lua sorria Quando o sol desbondia Minha alma purifica A força de Deus domina Que nada me atinja Agradeço a quem me guia A todo tempo me ensina Traz equilíbrio e força e fé Que é o que me livra do vampiro Que tá solto na noite Deus me ilumina Abre minha visão e grita Na noite as loucas giram Só a luz do rei que brilha Eu quero o dom da harmonia Que eu não fui feita pra briga Deus permite que eu prossiga E quem sabe até consiga Se ele acha que precisa Impede que alguém se agrida Tem que ter fé na corrida Representa a nova escola Sempre respeitando o antigo nome de saco Meu nome Flora Matos Cumpre o meu papel na rima Mas vai muito além de ideia Flow e uma boa batida Por aqui de medianida Tem mentira com a lente aqui Muita luz a quem me tira Minha vibe não combina Da bandeira eu oro e já é quem te anima Mina eu vim celebrar a vida Belo sorriso o céu Faz o seu olhar mentira Maldito é o homem que confia Fia nesse poço de mentira Já desce com sua ira Acaba com a bagunça E não tem ninguém que explique É coisa de quem vivencia Sobrevive ao clima pesadão Que é na nebina Madruga só louco e o céu Por aqui de medianida Tem mentira com a lente aqui O céu tem que ter fé na cor Sim, com o tempo de vestir o meu pé Por aqui de medianida Tem mentira com a lente aqui O céu tem que ter fé na cor Sim, com o tempo de vestir o meu pé Sim, com o tempo de vestir o meu pé